É, meus amigos, com 107 de luck, o homem teve sorte, tá? Porque olha só, olha só o que temos aqui, o que temos se não temos a cápsula de Chainsaw Man? E agora, tipo, eu acabei de falar, ó, será que vem? Aí, né, veio e vamos ver qual que é o cósmico aqui de Chainsaw Man, de Chainsaw Man. Vê se a gente consegue, né, ter sorte de vir ele, porque existe a sorte de não vir. Mas, cara, tô confiante, tô confiante e eu acho que confiança é uma coisa muito importante. Então já vamos ativar aqui e vamos ver se vai vir, mano. Eu tô com sorte, pelo menos 50% ali. Se não vir, a gente rola... Mano, se não vir é muito azar, né, velho? Muito azar se não vir. Mas aí a gente tenta de novo, né, fazer o quê? Oh, parece que eles melhoraram a questão do cósmico, né? E... Veio! Ai, eu peguei ela, mano. Eu peguei. Tá aqui em mãos. O que é isso? Novo cósmico. Mano, agora tudo que eu digito tá bloqueado, cara. Só pra eu não fazer inveja pros outros, cara. Só pra eu... Nossa senhora, nem acredito. A Maquima... É Maquina? Maquima? Cara, já faz tempo que eu não assisto Jansomain, então me perdoa, né, velho? Ó, já tá aqui já. Braba! Vamos ver como que é as habilidades dela. E, cara... Vamos lá. Ok. Vamos lá. Nossa, ela nem se mexe, mano. Nossa, mano. Que doideira. Ah, eu não achei tão legal, mas, pô, mano, eu já tenho o cósmico. Nossa senhora, o especial dela demora muito, mano. Caraca, ela demora muito pra poder usar a habilidade. Muito, 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 muito mesmo. Bom, vamos aproveitar a maré de sorte, né, mano? E eu já vou fazer o seguinte. A gente já viu ela aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos equipar o meu time aqui. E a história já vai ser diferente. Inclusive, eu tava roletando aqui. E quem tava de coisa era o Gon. O Gon tá quase terminando de pegar o level máximo. Eu vou ainda continuar deixando o Gon aqui. E daí a gente vai upar ela pra ver quanto de dano a gente consegue deixar ela dando. Beleza? Vamos continuar roletando aqui. Eu ainda tenho 107 de luck. Quem sabe vem mais um. Bem, eu terminei de upar a Makima, né? E, assim, ela não dá tanto dano igual eu imaginei que daria. Porque ela não tem nenhum item e não tem nenhuma passiva. Com certeza, se eu viesse aqui pra cá e colocasse uma passiva, eu acho que eu tenho algumas medalhas ali pra roletar ela, né? Eu não vou simplesmente pegar agora as premium medalhas e roletar porque, mano, não vale muito a pena, tá? Então, vamos dar um re-roll aqui. Vamos ver o que acontece? E, cara, eu comprei o negócio que roleta mais rápido. Por que não tá roletando mais rápido? Pera, será que tem que ser auto-re-roll? Hã? Deixa eu pegar aqui. Cara, eu vou selecionar tudo. Eu entendi qual que é pra ser do... Ah, agora eu entendi. Strong 2. Ah, não pegou nenhuma. É porque eu selecionei 3. Agora faz sentido. Mas, pô, se eu colocar uma passivinha nela, ela já fica mais da hora. E também o dano dela não tá tão bom assim, não. Isso daí são coisas que a gente vai ajeitar, né? Com o decorrer do tempo que vai passando. E outra coisa. Me falaram que eu esqueci uma missão. E eu vou ver. Porque eu, de fato, devo ter esquecido mesmo, né? Porque eu tava dando uma olhada. Eu não devo ter prestado muito bem atenção e esquecido da missão aqui. Disseram que aqui... Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Nos Masquake. A gente tem que falar com a Power. Qual que é a missão dela? Ah, é só matar os Masquake? Nossa, 5... Masquake não. É os Batman. Tem que matar 50 morcegos. Bom, pelo menos eu acho que é de boa, né? Tem bastante morcego aqui. Então a gente consegue derrotar os Batman aí, tranquilão. Tem os Roguin aqui no meio. Então a gente consegue, tipo, ir bem de boa. Cara, tipo... Mano, eu tô dando bastante dano já, tipo... Comparado ao que era pra eu estar dando, né? Eu nem toquei muito da questão da missão. Deveria ter, tipo, prestado um pouco mais atenção ali. Eu, tipo, fui muito com sede querendo derrotar o... O Katana? Era o Katana? Acho que era o Katana, né, mano? Querendo derrotar muito ele. E aí, né? Tá ligado. Mas, enfim... É... Ou era o... Não, era o Katana mesmo, eu acho. Enfim. Terminar de derrotar aqui os meninos. Ó, isso aqui tem 13 bilhões de vida. Eu ainda tenho que terminar de derrotar o... E tem que terminar de upar os personagens. Eu até tava tentando em umas raids, mas, pô... O pessoal tá muito fraco, tipo... Tem que esperar um tempo aí, porque, mano... Ninguém tá dando dano. Ninguém tá dando dano, tipo... Tem que dar pelo menos um dia aí pro pessoal upar os personagens e tal. Porque, tipo... Os cara aumenta os level da raid, né? Quando, tipo, muda o level. Então, tá ligado, né? Fim de miaui. Ah, é o miau da... Da power. Puts, aonde que vai tá esse... Tá, quando a gente pegou o miau... É... No... No anime... Ele tava... Dentro com o bar... Com o... Com o morcego, né? E eu sabia que tinha alguma coisa a ver, ó. Rapaziada, só entrar aqui atrás, ó. E aqui tá o miau, tá? Só salvar o miau. Complete. E agora a gente precisa matar o... Nossa, matar 50 haging? Então tá, né, power? Então tá. Agora é só completar a quest e pronto. Acabou? Pera. Eu ganhei o miau como item? Hã? Mano, que porcaria é essa? Pera aí. Ai, essa daqui é nova. Caraca, mano. Eu ganhei o miau como item, mano. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ir ali dar um... Dar uns re-roll. Deixa eu vir aqui. Furious, não. Arcane, Strahl. Furious, Arcane, Strahl. Ah, o Demonic. Pronto. Caramba, mano. Ganhei o miau de item, velho. Bom, pelo menos agora a gente pode travar, né? O... As skins. Pô, mano. Agora a nossa vida, tipo, fica bem mais fácil, né? Travar os Sukunas aqui. Eu vou travar tudo aqui. Daí depois eu vejo, tipo, o que presta e o que não presta. Deixa eu ver mais o que eu posso travar aqui. As poções eu perco? Não. As medalhas também? Não. Travar a botinha, travar isso aqui. Pronto. Eu acho que de tudo eu já tenho tudo travado. E eu ganhei algumas coisinhas ali com a... De medalha. Deixa eu ver se a gente consegue pegar alguma coisa melhor pra maquina. Maquina. Nossa, que susto, mano. Já não tava mais achando ela. Então vamos ver se ela pega alguma coisa 3. Nossa, assim fica bem mais fácil, ó. Não quero o geniozão. Você quase pegou um giant. Você pegou um genioz ali que eu nem vi? Nossa, mano. Isso aqui buga a cabeça, cara. Ó, mas é bem melhor. Ah, ela tá falando que achou o genioz porque a gente já tá de genioz. Cadê? Deixa eu tirar aqui, ó. Genioz, genioz. Porque, tipo, eu queria pelo menos pegá-la com ascension 2 e tal. Aí eu começo a dar uma investida. Eu tenho bastante primary roll. Aí dá pra gente dar uma brincada. Mas agora eu não vou investir nisso, não. É, ficou com o genioz ali. Continua com o mesmo dano. Enfim, pelo menos agora a gente tem a maquina. E eu posso colocar ela com miau. Pera aí. Vamos colocar ela com miau. Deixa eu ver o que seria o... Pera. Nossa, ela dá 78 milhões. Cadê o miau? Ah! Olha o miau no ombro. O senhor miau. Ai, mano, que pira. Enfim, rapaziada. O negócio agora é a gente continuar rolitando. Já pegamos o Cosmo que agora a gente precisa pegar mais pra fazer ele virar um ascension.